É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de amar É diferente desde quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você se preocupar Se o meu lugar é no teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente foi ao infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero falar pro mundo E depois eu dirás Eu só quero ver meu amor Se eu quero gritar pro mundo O amor é frio Eu amo você É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de amar É diferente deixa quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar